Música Eu sou o Jonas Moura, sócio proprietário do estaleiro NX Boats. Depois do rápido e estrondoso sucesso da NG370, estamos lançando a NG350, embarcação que segue os pilares do estaleiro, que é o design, a inovação, o acabamento, o premium e a navegabilidade. Esse modelo tem algumas características ímpares, como é o único barco de 25 pés com espaço por ter, na zona da tola de popa, com churrasqueira e comida. Tem um amplo banheiro, maior da categoria, 1,45m de pé direito. É uma embarcação homologada para 12 pessoas e tem um acabamento premium encontrado apenas em embarcações de maior porte. Você pode encontrar informações técnicas, fotos, vídeos sobre esse novo produto, a NG250, no site nxboats.com.br, nas nossas redes sociais. Música Música